Música 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 Poderia ver vocês estão aqui na área para ver os vídeos do canal Hoje vou aqui a gravar Dragon Ballets, desculpa vocês podem ver aí Hoje eu vou aqui jogar com Pui Pui, ok? Com 14 estrelas, demorei um pouco para formar Demorei, não foi por causa disso Que o vídeo só está a sair agora, ok? O vídeo só está a sair agora por alguns problemas E também antes estava a fazer lives Por isso te o trouxe e depois houve alguns dias No canal sem vídeos, também esse Foi um dos motivos para não sair Antes este vídeo no canal, ok? Então bora para as partidas de P.V.P. Bora! Hoje do show, porra! Aaaaaaah! Começamos aqui a partida Estamos aqui a usar as cartas do Pui Pui Já estava a usar antes deste vídeo, ok? Até fiz uma live usar as cartas, se não me engano Mas a live não foi só para usar cartas, ok? Do Pui Pui Foi para jogar P.V.P. com inscritos E também raid uma Uma live de raid também usei Ok então bora continuar É um pouco foda A defesa Hum, está boa Também está Batagem de couro Uma vegeta E é isso O meu aí também é foda Se ele... Ok Ok, está tranquilo ainda A equipa dele não é assim muito boa E vocês dizem porquê Olha para os dois personagens dele Namek e Zamasu Então não é muito boa a equipa, ok? Com esses dois Por causa desses dois Não são tão bons no P.V.P. atual Eu não queria colocar o Pui Pui Ok, peço imensa desculpa Eu ia trocar Ok Para... Para atacar ele Mas eu não sabia que ele ia Atacar-me Ok Ou trocava para o objeto Para o objeto morrer Mas Tivemos sorte e acertámos Ok Então é isso Eu não costumo acertar as cartas Mas Hoje O Jujo quis me ajudar O Jujo quis me ajudar Nem quando gravo acerto Acho que quando gravo Não acerto tanto Tipo Acerto menos Quando joguem offline Acerto mais, ok? Vou deixar aqui o Vigito, meu Não quero Colocar o Pui Pui Podíamos ver a defesa Podíamos Mas talvez mate Eu não sei O jogo ainda faz o Pui Pui morrer Eu não quero arriscar Não sou louco Não sou louco arriscar Ok? Vamos perder esta partida Meu Acho que vamos Até Perdemos o Vigito Um problema muito grande Eu só não troquei para o Pui Pui Com medo de ele morrer Foi praticamente essa a resposta Estava com medo de ele morrer Por isso é que não troquei E provavelmente ia morrer mesmo Então É E o vídeo é sobre o Pui Pui Então É foda Mas vamos aqui continuar a tentar vencer Sei lá Temos sorte Ainda vencemos Não sei Apanhei o gajo Apanhei Acertei Acertei O gajo O gajo me deixou acertar Obrigado Obrigado Firo Obrigado Obrigado aí Muito obrigado Firo Muito obrigado Bora Bora Não Não Porque é que eu não troquei para o Pui Pui Sou mesmo burro Muita calma nessa hora E eu ainda consigo matá-lo Talvez 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 não Talvez sim Fodeu um pouco Fodeu Calma aí Não Se lançar o meu ultimate eu morri completamente Ora a vida que eu tenho Obrigado 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 meu caro Meu caro Meu caro Não vais lançar o ultimate Por acaso vais lançar Porque Ora a dano que eu estou a dar a ele Então ele vai conseguir Atacar-me com o ultimate Eu não tenho esquiva Eu não tenho nada Podemos dizer isso E é isso Eu fui contra eu Para ver se eu fazia alguma coisa Mas não deu certo Eu vou cair Eu vou cair Estamos aqui sempre a começar com a animação do Vigito Eu já não vejo há bastante tempo Ok Quando eu uso a minha equipa de fusões Não costumo usar em primeiro o Vigito Ok Costumo usar o... Como é que eu digo? O... O Gogeta Ok Mas tipo Coloquei aqui o Pui Pui para vermos o dano e o dano foi meio bosta Não Nada a ver irmão Eu sei que estamos de fato agindo com Mas mesmo assim os personagens não são muito bons Mas ok Dano muito mal Vou trocar para o Vigito Vocês já viram ai o dano muito mal Principalmente contra esse Goku ai Dano Horrível Não tem outro nome Se tiver outro nome É horrível É só esse nome ai E é isso Pessoal Competindo aqui outra vez Peço muitas desculpas Por não ter vídeos durante alguns dias Se vocês pensaram que eu morri Pensaram que era o fim do canal Pensaram alguma coisa assim É não aconteceu isso E ainda bem Ok E eu não estou a pensar acabar com o canal Se vocês estiverem a pensar isso Foi mesmo porque eu não tive tempo E é isso Hoje Cat Tearset Fui cortar o cabelo Este vídeo não sei quando é que vai sair Talvez quinta Talvez só quinta mesmo Porque Postar já amanhã a quarta E agora aqui é quase 6 horas Fogo meu Eu quero me divertir Ok Não tive hoje tempo para me divertir Então eu quero me divertir a isso Não quero só editar vídeos a isso Eu divirto A gravar vídeos A editar para o Youtube Sim divirto Mas também quero divertir com outras coisas Ok Então é isso Matamos aqui Vamos finalizar com o Pui Pui É que para dele É meio foda Porque tem 2 jogos Mas ok Vamos aqui tentar matar com o Pui Pui Como só volta um personagem E vamos aqui tentar Meu amigo E agora? E agora? O que é que tu vais fazer? Eu também não posso trocar de personagens Eu também não sou muito inteligente Eu esqueci-me Eu esqueci-me do que fazia Caralho Fogo Tirar os personagens também Pensava que não tirava Agora Ok Muita calma nessa hora Se eu usasse a carta verde Provavelmente ia ganhar uma especial move E ia conseguir finalizar Não Mais uma vez com a animação do Begito E eu esqueci-me de falar Na segunda Na segunda não pude gravar Porque estava bastante barulho aqui em casa Eu costumo poder gravar as segundas Mas a segunda estava aqui bastante barulho Então não pude ok E hoje fui cortar o cabelo Mas deu tempo para eu gravar Pensava que não ia dar Mas deu Então este vídeo Provavelmente vai sair Quinta Estou a gravar terça Então deve sair de quinta Então é isso Provavelmente os vídeos A frequência vai voltar novamente Como estava Se vocês Vocês aí podem ver Como eu Como era a minha frequência Aí no canal Podem aí procurar Nos vídeos anteriores Vem aí a frequência Vocês já vão ver Vocês veem logo a frequência Qual era Que eram Um dia sim Um dia vídeo Outro dia não Outro dia sim Outro dia não Era sempre assim Ok Só não gravo todos os dias Por causa do tempo Tenho escola Talvez no verão Aí eu já gravo todos os dias Pós todos os dias Mas como não é verão É Tenho escola E é isso Então pronto É isso Um Cuidado com esse Vegetta Fui Fui Eu ia dizer Fui burro Mas não fui Ok Não estou a dar assim Pensava que ia dar mais Beleza meu Beleza Ok Vamos ver se consigo acertar Cá Vai 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 Não desvias Não desvias Boa meu Boa Boa Agora Ultimate Meu Eu não estou Para brincadeira nesta partida Não estou para brincadeira Eu só vou atacar tudo Depois o Pui Também vai fazer um estrago Quero ver o estrago Já não vai fazer o estrago Nesse Vegetta e Goku Para um momento Eu vou conseguir matar agora Então já não vai fazer o estrago Ele trocou Então Talvez consiga fazer Mas está bem Vai fazer o estrago o que? Eu uso um strike E mata logo Só com essa vida do Vegetta e Goku Se usar um strike Os gajos morrem logo Então Fazer o que né? Ai Porque eu deixei com pouca vida Mas Eu queria matar algum personagem Ou tentar tirar muita vida Então é isso Ah Um pouco fodido Eu Eu vou escolher O Vegetta Como é óbvio Não vou deixar o Pui Pui Tem quantas estrelas O Vegetta tem 5 O Vegetta é muito pior Do que o Pui Pui E é isso Mas O Vegetta ficou vivo Boa Vegetta Recorreu aqui vida Deu algumas cartas novas Ok Vegetta Continuaste no jogo Já acertei duas vezes As cartas De fogo Meu Não acredito Neste vídeo Aqui estou com sorte De acertar Bora lá Vegetta Mostra o teu potencial Só com 5 estrelas Mostra só o teu potencial Só com 5 estrelas Mostra lá Ok 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 Não é grande coisa o dano Mas Vai lá Eu sabia que não ia matar Mas esperava mais Consegui acertar Matei Matei Boa Meu Esta partida Está a ser bastante fácil Sou foda Acho que esta equipa Não é muito boa Eu escolhi estes 3 personagens Porque na minha opinião São os 3 mais fortes Da minha equipa Ok Os 3 de baixo São horríveis Completamente Principalmente aquele Vegetta Sim Zinkai Eu já fiz Zinkai nele Ok Terminei hoje De fazer Zinkai nele Mas como ele não está a 7 estrelas Não pode estar a Zinkai Ok Quando conseguir 7 estrelas Aí a equipa Já vai ser bastante boa E Se eu conseguisse Local e Vegetta Seria bom Mas eu já não vou gastar mais no banner Quando conseguir Esta equipa Vai ficar realmente boa Com Poi Poi Vegito Sei lá Meu O Local e Vegetta Meu Uma equipa linda Vai ser uma equipa linda Não Calma aí Calma aí Boa 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 Ok Queria lançar este tramo Para finalizar Mas não consegui Super Vegito A equipa dele Os Especionais Ok São até bons Menos aquele Trunks ali Mas Tipo Os equipamentos estão horríveis Ok Mas vamos aqui tentar matar ele Esse Trunks aí No PVP atual Já não é assim Grande coisa Mas quando veio Era demasiado bom Eu odiava ele Era demasiado bom Fogo Eu odiava tanto ele Completamente Eu odiava Eu gastei uns Cinco mil cristais Atrás dele E não consegui pegar Não Eu gastei mais que cinco mil Eu acho que a gente tem oito mil Foi ainda Eu fiz cinco partes Ou três partes Não me lembro A galera tentava dizer que eu estava a comprar cristais Mas esse pessoal aí estava a dizer que eu estava a comprar cristais Não estava a ver os vídeos Porque cada um Eu só gastava para aí mil cristais Ok Eu queria tanto esse Trunks na época Ainda não tenho Ainda não Mas também se estiver agora Neste momento Acho que não vou usar Na minha equipa futuro E sei lá Não vou usar Na minha opinião Acho que não vale a pena Não sei Bora aqui tentar matar Fudeu Fudeu Especial modo Ok Ele está a atacar cartas tudo seguido What the fuck Meu Porquê que estás a fazer isso? Oh meu Como assim? Meu Porquê que estás a fazer isso? Meu Eu fiz bosta Meu Eu acabei de fazer bosta Eu tinha que colocar objeto Eu também sou burro O Vegito aguentou ainda Valeu aí Vegito Valeu Fudeu Mataste uma objeto Celo Celo Ele é o mais objeto Não é Não é Não é o super objeto Ok Ok Celo Não era para tu mataste ele Mas ok Vai lá vai lá Aguenta mais um pouco Ainda dá para ganhar o jogo Ainda dá Ainda dá Ainda dá Fogo esse céu dele está demasiado resistente Eu nunca vi um céu tão resistente na minha vida Fogo meu Que céu resistente Teve que ser O problema é que talvez eu mate Ok Ele não me atacou Não Agora Agora eu perdi já Calma aí Calma 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 Muita calma nessa hora Agora Mas Não meu Já conseguiu trocar Como assim? Fogo meu Tu tens Sei lá meu Tu és o personagem melhor do jogo Só porra meu Fogo Calma nessa hora Muita calma nessa hora Tudo seguido Cartas tudo seguido Já estou farto Meu Se finalizarmos aqui com o Vigito É vida Ah Ainda bem que não matou Quero finalizar com o Pui Pui Mas já tirou bastante vida Obrigado aí Vigito Vencemos aqui com o Pui Pui Mais uma vez a animação do Vigito Eu acho que todas as partidas vão ter animação do Vigito meu Sei lá talvez mude a próxima Não sei Talvez a próxima vai ser a última Não sei E é isso Bora aqui continuar É Para Para It Menino mau Para Para Oh meu Mestre Cam Para meu Para Obrigado Obrigado Estou com raiva agora Agora sou mais viva Morra Fogo meu Mestre Cam Tu vais parar Tu vais parar Mestre Cam Eu não gosto de ti Pessoal eu vou contar aqui uma notícia Infelizmente o Mestre Cam Do Brasil Não sei se vocês sabem É Provavelmente vocês já sabem Morreu Infelizmente E eu já assisti dublagem brasileira Eu assisti todas as temporadas Dublagem brasileira Já assisti em Português Portugal Português Portugal só assisti o Super ok Completamente só assisti o Super Porque o Z O GT O clássico Não dá na televisão Então foi por causa disso que eu só assisti o Super ok Então é isso Já deu na televisão Mas agora hoje em dia não dá Disseram que a última vez que passou na televisão foi em Eu só comecei assim Não consegui trocar Disseram que ainda Que a última vez que passou na televisão foi em 2017 Eu só comecei a assistir Dragon Ball Em 2018 Mas só em 2018 Quando acabou o Super Quando acabou o Super Eu estava lá assistindo o torneio de poder Depois começou a dar a temporada novamente Depois estou lá no episódio 1 Ah tem mais episódios Uau Outra transformação Já não é cabelo branco Puxou assim Uau Esta aqui deve ser muito mais forte Depois descobri que não é Depois descobri que estava no início Eu devia ter uns 9 ou 10 anos quando assisti por aí Eu tenho hoje em dia 14 Tinha por aí 9 ou 10 anos É isso Não consegui atacar pronto Morri é vida Fazer o que não é? É que eu estou Desbata a gente de cor então Ah Meu Não entendi ok Não entendi mas Ok Se o Itutra não me quer matar Eu mato ele primeiro Ok não vou conseguir matar Vamos ver o dano E o gajo ainda acerta Oh meu por favor Seja humilde Seja humilde Seja humilde Seja humilde Seja humilde Hashtag humilde Ah Assim não és humilde Mel Se eu acertar a carta tu és humilde ok Oh será que não? Vamos fazer isso Desumilde 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 És mesmo desumilde E vocês dizem assim Como é que vocês sabem Que o mestre cá Morreu do Brasil Os sessão 4 E outros youtubers falaram ok E talvez isso seja verdade Depois vou procurar no Google Talvez Para ver se é verdade Se vocês quiserem também procurem isso Ok lá no Google Deve dizer Não sei E até deve ter Vídeos no Youtube A falar Porque os youtubers querem conteúdo Não é? É isso então Bora para a próxima partida Começamos aqui mais uma partida Pessoal só para avisar aqui Esta vai ser a última partida do vídeo E também Eu vou postar Não já vai estar aí na comunidade Agora de terça eu vou postar Uma postagem na comunidade A dizer Qual foi os motivos Para eu não gravar Por não postar nestes dias E provavelmente sai na quinta o vídeo ok Vou lá postar isso na comunidade Então se vocês quiserem ir lá ver Vão lá curtir ok Porque assim eu vou saber Que vocês vejam a postagem Porque Se você não curte Aí não vou saber Se você vê a postagem ou não Ok Então é isso Fogo Eu não sabia que ia dar para trocar Está bem Aí é fudido Eu troco para o Pui Pui E ainda dropa O cara ainda dropa Dava para eu trocar Mas eu não sabia Esse é o problema Como é que eu ia saber Agora eu vou ter que trocar para o Para este gajo Hoje ainda vai tirar um dano do Vigito Fogo meu Que raiva Dá uma raiva grande Mas ok Meu Começamos a partida muito mal Vamos tentar vencer Provavelmente não vamos vencer Ele tem o Vigito O Vigito O Vigito São personagens muito bons E a minha equipa não é boa Você vai dizer que O Vigito é bom Esse Vigito aí não é bom O Vigito já não é grande coisa O Vigito O Vigito Ele está a 3 estrelas Não é só isso O Pui Pui Sei lá meu Não é assim tão bom É muito bom É Mas não é assim tão bom Para conseguir ganhar uma partida Eu com 3 personagens muito bons Ok Mas pronto Já eliminamos um Agora Agora já acredito mais na chance De vencer Mas tenho que ter cuidado Com esse Vigito E com o Gogeta Meu São muito roubados os dois Meu O Strike O lag meu Que raiva Dá uma raiva meu Juro Hoje ainda começa aqui o lag Não sei qual o motivo Nenhuma partida deu lag Do nada Começa o lag E depois quando eu me ataca Não dá lag meu Isso é o Isso é impressionante Não dá lag E depois quando eu me ataca Só dá lag quando eu estou aqui A esquivar A tita a esquivar Foda-se meu Odei gás cruz em lag Foda-se meu Em uma partida lag Depois deu um lag a bocado Agora não estou a lagar Felizmente Mas espero que não O gás já ganhou Foda-se meu Eu vou feito louco Para cima meu O gás já ganhou Fazer o que né Se eu trocar para o Vigito Meu estou muito fodido A única solução do meu Vigito não morrer É se eu trocar para o Vegeta Mas não era agora Mas não era agora eu troquei Mas pronto Pelo menos O meu Vigito não perde mais vida Calma aí Oh meu Vigito Também faz um combo gigante Olha esse combo Fogo meu Eu também faço bosta Depois ainda por cima Como eu fiz bosta Como eu fiz bosta O Vegeta morreu Eu depois ainda fiz bosta Não E agora eu vou trocar para o Para o Gogeta Mas pronto Ok Eu não sabia usar a Carta Verde Também Ajudava a Unique Gauss a encher Não sabia A deixar cheia Não sabia A Carta Verde fazia isso Mas ok Não sabia completamente Juro Ou não teria feito Terida Lançar 2 Blast E eu ia conseguir matar O Gogeta dele Ok Mas vamos tentar vencer Vai ser muito difícil Claro que vai Mas Vamos perder né Pessoal já quero aqui avisar Sigam-me nas redes sociais Rodrigo Youtuber DBL Entrei aí nos grupos Da descrição Que é do grupo WhatsApp E também do grupo Discord Ok Tá lá Entro ok Se vocês fazerem isso Muito obrigado Deixem o seu like Inscrevam-me no canal Ative o sininho Compartira Ok E é E esse foi o vídeo O que é que eu achei do Pui Pui Eu achei o Pui Pui Não deu para testar muito Eu não consegui testar muito bem Ok Juro Eu não senti assim Ai consegui testar muito bem O Pui Pui Juro que não senti isso Mas tipo O que é que eu achei do Pui Pui Pelo que eu desistei Eu achei o Pui Pui Mais ou menos Ok Não achei assim grande coisa O pessoal estava aí a dizer Eu sei que o pessoal Estava aí nos títulos É o melhor do jogo Eu sei que eles estavam a mentir Só estavam isso Tipo a gozar ok Por causa de ser um dia de Abril Ou o personagem Tinha havido um de Abril Ok Provavelmente aí Talvez no título Também vai estar a melhor personagem Do jogo Mas o que é que eu achei Realmente Eu achei mais ou menos O que é que eu acho O top dele do jogo Eu acho que ele está no top 20 Aham Sim Sei lá tipo Eu não consegui sentir É que esta equipa também não é boa Se esta equipa fosse boa Aí é que eu o ia conseguir sentir Ai este personagem é mesmo bom Deve estar no top 10 Ou no top 15 Mas eu senti no top 20 E vocês dizem porque Porque é mesmo isso Não senti um personagem bom Senti meio ruim Ok Então esse foi o vídeo Espero que gostaram Se ainda não fizeram aquilo que eu disse antes E se estiverem ainda a assistir Façam isso Ok Siga-me no Instagram Repetindo aqui outra vez Siga-me no Instagram E agora passa nas telas finais Que vai estar aí no final do vídeo Se você assistiu até aqui Você deve ser uma das super ultimas pessoas Que estão aqui assistindo ainda o vídeo Ok Então assistam aí O vídeo vai passar nas telas finais Provavelmente vocês não assistiram E se assistiram Muito obrigado também Por assistirem este vídeo E Vejo vocês no próximo vídeo